Mãe, tia! Desce o tamanho? Minha senhainha! É meu coração! Minha senha matreta! Tintintinha, Tintintinha, Um pouquinho, Entre as e dação, Um pouquinho, Entre as e dação, Obrigado! Feliz dia! E a mais! Parabéns, Mamãe querida! Viva! Também te amo, Lita mamãe! Mamãe querida! Você é linda! Ai meninas, Comentam-se! A próxima vez, Mas é de dar o que é que é com Deus! Bem mamãe, Papai, Minha mamãe, Te amo! Minha mamãe, Já matter o que é, Comentam-se! Münster comboat, Amém! É... Que vem cá! Amém! Bem-a, .